No Tag Games de volta Então gurizada, vamo lá Mais uma partida dessa Eliminatória Sai mal de estrela, 5 minutos como eu sempre jogo Então eu indo com a seleção mais fraca Que é a Venezuela, né gurizada Eu não gosto de jogar com o Brasil Como vocês já sabem Então vamos Lá com a seleção Com a seleção da Venezuela Vamo vendo o que vai dar Brasil e Venezuela Nós com a Venezuela Vamo lá gurizada Então vamo lá, vamos começar essa partida Que eu vendo aí no estádio Do Pera Rio Venezuela e Brasil E começa o jogo Eu acho que esses jogadores nem existem Porque é um jogo meio estranho aí, velho Não sei, vou confirmar isso Vou confirmar isso Vai, vai bola Vamo lá Pro Langa Lançou pro Genoves Genoves vai bater Golaço Gol 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 Genoves O cara não deve nem existir Eu não conheço o que ela não é Mas ele foi lá Estabela com seu companheiro Seu companheiro lançou Na medida certa pra ele Tirar do goleiro o chefe Foi tocar de canhota Lá pro fundo do gol Venezuela 1 Brasil 0 O Genoves Quer fazer mais gol O Genoves está conseguindo o ônibus Olha isso Tira caramba Que zaguinha aí cara Goleirão 69 de Defesa Que isso De overall Vamos lá Não deixaram eles atacar Não deixaram eles atacar Goleirão Casteles Olha lá O cara está pedindo a bola Vamos lá Que rejeita Meu Deus O nome dos malucos Olha ele escorregou Escorregou Cruzou É escanteio É escanteio Pra equipe da Venezuela Vamos lá cara Vou tacar pra dentro do gol Tá no nosso jogador Que bolão Vai ser um gol de cabeça Genoves Ia dar de voleio Que fora da área pra fora Meu Deus Que lance Genoves ia puxar um voleio O cara Tá inspirado O cara veio Pra meter gol mesmo Toca essa bola Vai terminar o primeiro tempo Começou lá pro Langa Terminado Do primeiro tempo Venezuela 1 Brasil 0 Mas o Brasil Tá com aposta de bola Não é pra menos A seleção do Brasil É bem melhor Pelo amor de Deus Meu Deus Tira Meu Deus Passa raspando Essa bola Que isso Gurizada Olha ali O cara Deu uma bilada No Felipe Coutinho Mas que loucura É essa Deu uma bilada Ali no Coutinho Mas vamos lá Segue o jogo Aroca Genoves Vai bater daí mesmo Defender o Jefferson Vamos caramba Vamos caramba Felipe Coutinho Pega essa bola Pega essa bola Boris Pega essa bola Boris Não 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 Ai Pênalti Ah Pênalti Não acredito nisso Japoneizinho Porra Japoneizinho Vamos lá Vamos lá Vamos bater ela ali Ele vai bater ali Ele vai bater ali Tá lá Que merda Esse goleiro Velho Olha a merda Que ele fez O cara me defende A bola Mas o que ele faz Ele defende E toca no pé do Neymar Ele falou Eu vou defender aqui Mas eu toco pra te fazer Puta que pariu Puta que pariu Lançou lá pro Aroca É nossa agora É nossa agora É nossa Tem que ser nossa Cruzou Tá lá Golaço Gol GOOOOOOOL GEREGETA Da Venezuela Que golaço O Brasil Tinha acabado De marcar E a gente foi No mesmo ataque Já cruzamos E o GEREGETA Só empurrou Lá uma Fuguetada No fundo Do gol Brasil 1 Venezuela 2 Meluzela Quer aumentar O placar Olha isso Não Ah não Velho Ah não O que esse meu zagueiro Fez Velho Não 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 admito Uma coisa dessa Meu zagueiro entregou A bola Velho Aí é que tal O motivo Ah velho Sem palavras Terminar o jogo Vai terminar o jogo Termina o jogo Venezuela 2 Brasil Brasil Também do Rolos Vai terminando Aqui no empate O vídeo Então espero que vocês tenham gostado Dessa partida Mais uma partida Magnífica Uma rateada Minha ali na zaga Mas beleza O que vale É a intenção De gravar Aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Clique aí Em gostei Se inscreva no canal Se não estão inscritos Sigam as redes sociais Aí na tela Na descrição Um abraço A todos Aí Sigam acompanhando Obrigado E Falou Tchau Tchau Tchau